Música Capita Wagner Tardelli está começando o jogo aqui nos aflitos, é o líder do Campeonato Palmeiras Contra o Náutico que está lá embaixo, o Náutico na 18ª colocação Passou por ali o Palinhos, bala para ser lançado na frente, a bola veio na segunda trave, Marcos Marcos Marcos, chuta, né, ganhou, chuta Marcos, tirou, sobrou, gol Marcos, gol Marcos, gol Marcos, gol Marcos, seis minutos do jogo, o Náutico se derrubou, o Náutico se derrubou, ele acabou jogando, o jogador do Náutico fica de frente pro gol E manda para o fundo do gol, o Palmeiras caiu forte, nenhuma chance então para o goleiro do Palmeiras, 1 a 0 para o Náutico. Isso é um problema que a zaga do Palmeiras tem demonstrado, no jogo contra o Havaí, falhou muito. O a 0 para o Náutico, Cláudio Luiz aos 6 minutos, Palmeiras vai chegando ali pela esquerda com o Marcão. A bola sofreu um desvio, o Robert tentou, bateu, olha a sobra ali dentro, brigava por ela ali, o Ortigosa. E aí deu uma bicicleta e a bola saiu em tiro de meta. Vamos ver de novo, ó, Marcão levantou, Robert tentou desviar ali, tudo muito confuso ali. E a bicicleta do Ortigosa. Escanteio batido, Marcos, sobrou para o Caminhos, bala, Marcos, fantástico! Fantástica defesa do goleiro do Palmeiras, ia sair o segundo gol do Malte. E agora o Palmeiras vai lá com o Figueroa, avançou, chegou, já está na área. Escanteio para o Palmeiras, está marcando ali o Wagner, Tardelli e Azevedo. Vamos ver o lance, tocou na bola. O desarme foi legal, e aí, sufoco, né, e o chute do Carlinhos, bala, o Marcão tinha até um jogador na frente dele ali. Que dificuldade para o goleiro, hein? Marcão vai lá para o canto esquerdo e manda a bola para fora no chute do Irênio, defesa do goleiraço do Palmeiras. Irênio bateu, e aí o Marcos desviando. Olha o Robert, que bonita jogada do Robert aqui pela direita, o Palmeiras chega muito bem, vai tocar, tocou para o gol. Gletson, dá um tapa e manda a bola para escanteio. Olha aí a jogada do Robert. O goleiro estava ligado. Você vê que detalhe, o Robert tenta cruzar a bola, só que a bola, quando ele vai bater, ela pinga. Ela quica na grama, na imperfeição do gramado, sobe um pouco. Figueroa, está na frente para o Robert. Foi para a área o Robert, aparece o Derley, sobrou, bateu para o gol, o Williams. Emerson para o Havaí. Levantamento para a área, Bruno Mineiro, toca de cabeça, Marcos pega. Bola para ele. Carlinhos Bala está solto e livre lá pela direita. Olha a chegada do Náutico. Carlinhos Bala bateu. Gol! Gol do Náutico! Bruno Mineiro para o Náutico. 42 minutos do primeiro tempo, no contra-tágio contra a Náutico. Mireio tocou na direita, para o Carlinhos Bala, mandou ali para a pequena área. E o Bruno Mineiro, só completou para fazer 2 a 0 para o Náutico. Jogada por onde, Jota? Lá do esquerdo, com quem? Com o Carlinhos Bala, né? Já falava sobre isso. O Náutico está explorando muito bem. Embora tivesse um momento pior no jogo, o Palmeiras se recuperava, tentava pressionar. Aquele lado esquerdo do Palmeiras, do jeito que está hoje, é o ponto mais fraco do time. E o Marcão, que era quem deveria ser o terceiro banqueiro ali para o Marcão, quando acontece o gol do Palmeiras, ele está na parte do meio campo ali. Não conseguiu voltar. O Williams também não faz esse acompanhamento. A cobertura ali, pelo posicionamento do time do Palmeiras, deveria ser do Jumar. Não havia cobertura. O Michel está lá para bater. Chute para o gol, o Marcos! Quem bateu foi o Carlinhos Bala, hein? Já no segundo tempo. Nessa gotada, 29 do Brasileirão. Leiton Xavier. Boa bola para o Robert, que arrumou, bateu, pegou o Bredson. O Jumar. O Jumar. O Jumar ficou lá contra o Carlinhos Bala. E aí a falta cometida pelo Jumar. O Jumar. O Jumar. Acabou levando o negócio. O Gilmar estava na jogada. E a falta. O tratamento do Irênio. Sozinho! Sozinho, gol do Náutico, todo o dinheiro, 16 do segundo tempo, sozinho para tocar de cabeça no canto, 3 para o Náutico, 0 para o Palmeiras. E parece que está em condição irregular quando sai o cruzamento, tem que ver e prestar atenção quando sai a bola do pé do formamento do Irina, saindo pelo Mineiro cabeceio. Agora a falha grotesca ainda da defesa do Palmeiras, que está com uma tarde realmente muito infeliz. Agora a gente vai tentar tirar essa dúvida, me pareceu que o Mineiro estava em posição de impedimento. O Andro Silva, tocando da direita para o Wendel, que está chegando ali para a área do Náutico. Puxou bem lá pela direita, fez o levantamento, toque de cabeça do zagueiro Wagner. Pegada boa do Palmeiras lá pela direita com o Wendel, a gente está revendo, o Wendel já tinha ido. O Wagner tocou de cabeça e mandou para a escandeira. Mariano Togos escapou do Zumar, avançou, bateu, olha a sobra, Marcos. Carlinhos, bala ia fazer o quarto gol do Máutico, mas o Marcos não deixou. Escandeio para o Máutico, uma olhada e chute do Mariano Togos. Deveu para o Marcos. E uma é do que o golegaço do Palmeiras. Se o golegaço do Marcos, o Palmeiras não perderia só por três, acho que é o menos. Pelo menos umas três defesas impressionantes aí. Terminou. Agnes Tardalhas, devendo, fecha o jogo aqui nos aflitos. Vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2009. Três para o Náutico, zero para o Palmeiras. Vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2009. A CIDADE NO BRASIL